Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar o desafio da make Eu fui desafiada pela minha amiga Ivani Rodrigues Ela tem um canal chamado Morena e Seus Filhotes Canal de vlog, receitinhas, tá fazendo reforma na casa dela Tá mostrando tudinho pra gente, tá bom? Lembrando meninas que assim, eu não sou experta em maquiagem Eu faço o básico do básico, tá? Eu não sei me maquiar, mas eu vou mostrar pra vocês o que eu faço É bem basiquinha, tá? Vou mostrar os produtinhos que eu vou usar hoje Aqui, ó, eu vou usar o pó, esse aqui é da Dailos Vou usar o lápis, que é do Avon Vou usar também essa máscara de cílios da Avon Vou usar esse batom, que é a Avon Essa paletinha aqui, que é de sombra Essa aqui é da Tango, mas já saiu já o nomezinho aqui E essa aqui é a Anny Color Que é uma paletinha só de blush, tá? Aí eu vou fazer a makezinha e volto mostrando pra vocês o resultado final, tá bom? Então meninas, já terminei, ó, a make é essa Botei um pouquinho de blush Então eu vou fazer um pouquinho mais forte por esse no vídeo, tá? Mas normalmente eu passo um mais clarinho É... Ficou desse jeito Normalmente essa make eu uso mais à noite Pra ir numa festinha, numa coisinha mais social, tá? No dia a dia é só batom E eu gosto de passar rímel E uma sombrazinha bem clarinha no olho, tá? Então é isso Espero que vocês tenham gostado E eu tenho que desafiar uma amiga Então eu vou desafiar a minha amiga Simone Lins Do canal Simone Lins Amiga, quero ver, tá? A make que você usa Ó, um beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau!